Você que se liga na sua rede IBTV, estamos aqui na segunda costelada do Figueira 2 e estamos aqui com um parente que vai falar um pouquinho pra vocês desse mega evento um evento bacana, bonito, pra família Parente, fala um pouquinho pros telespectadores da IBTV, que evento bacana, hein? Gente, a gente começou numa brincadeira no ano passado fizemos uma compraternização entre nós e o pessoal falou, pô, podia fazer outra e aí nós da diretoria tomando iniciativa, falamos, vamos pra cima vamos fazer uma coisa bonita voltada pra família, pras crianças é um evento legal que veio pra agradar todo mundo Que bacana, Fabinho, né? Fabinho, fala pra nós, o ano que vem tem mais? Tem mais, tá garantido, pode ter certeza que 2020 a diretoria tá confirmando a costelada 2020 do Figueira 2 Mês de agosto Mês de agosto Mês de agosto? Mês de agosto Não vai ter duas ou... A gente quer não ter mais medo de chuva Então agosto é uma data boa pra ter certeza que tudo vai dar certo Dá muito trabalho organizar Olha, é um trabalho gostoso Porque quando a gente vê o resultado de reunir o pessoal A confraternizar com os moradores, os donos de lotes aqui E os amigos, isso é muito gratificante pra gente De ver a galera confraternizando e se divertindo E isso que é o que a gente espera, né? É um evento só pro pessoal do Figueira ou ele é aberto ao público? Ele é aberto ao público, porém convidados de pessoas que moram aqui O intuito é isso Não é abrir em geral Mas, por exemplo, pega todos os moradores que traz a avó, o vô, o tio, a família, as crianças Então nós temos hoje 150 lotes Se cada um trouxer 10, vira mil pessoas Então por isso que, graças a Deus, deu um boom esse ano Deu tudo certo, tudo redondinho E o ano que vem a gente vai aprimorar mais Pra ficar mais perfeito Parabéns pelo evento E eu espero que o ano que vem a Rede BTV esteja presente aqui com vocês novamente Se Deus quiser, estamos juntos A parceria tá confirmada Obrigado vocês Obrigado a todos os associados, os convidados, os amigos, os parentes Tamo junto É isso aí Estamos aqui Segunda costelada do condomínio do Figueira É isso aí, né galera? E a gente se vê novamente aqui na Rede BTV